Música Pela Cozinha, gente, de volta. Estamos aí no final do ano quase, né? Meu Deus, dia 10 de novembro. Hoje, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aqui, né? Como sempre, nem sempre, né? Olha aqui, ó. Está meio cheio de... Vou apresentar. Você pode apresentar o casal que está aqui hoje, tá? Isso aqui é massa folheada. Aqui eu tenho pescada. Eu dei uma refogada aqui na comida do Popeye. Sabe o que é comida do Popeye? Espinafre. Espinafre. Aliás, o espinafre teve seu sucesso via Popeye durante a Segunda Guerra Mundial, justamente pela falta de comida que havia nos Estados Unidos, porque o pessoal estava indo para lutar, né? E aí eles tinham que arranjar uma comida diferente, tinha que comer outras coisas. Aí encomendaram a personagem Popeye. Sabia disso? Estou fazendo aqui, mas vou falar aqui hoje. Nós tivemos o lançamento de uma nova revista em Rio do Sul, uma de variedades, Ecos. Aurelio Gislon, do Jornal Correio Sulense, e a sua esposa, a Cátia Regina de Oliveira Gislon. Cátia Gislon. Cátia e Aurelio. Bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite. Tá? Fique à vontade, né? Obrigado, Aurelio. Primeiro, assim, cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Dizer que é um prazer enorme, uma satisfação enorme ter sido convidado para participar do teu programa, Aurelio. Fizemos curso de jornalismo juntos, trabalhamos um período também juntos na Prefeitura. Exatamente. E a Aurelio é uma pessoa, é um mestre, né? É um mestre na cozinha e também um mestre de portuguesa. Obrigado, obrigado. A fama que ele tem, é, corre longe. Olha aqui, gente, olha, até vou pedir, a Cátia disse que ela não quer falar muito. Não. Então você faz uma espécie de sanduíche aqui, tá? Com a pescada. É, aí você coloca, então o recheio é espinafre, aí você faz o seguinte agora, é que eu andei pesquisando ontem e não achei a massa que eu queria, certo? Aí eu pedi para uma determinada pessoa aí, na determinada confeitaria, que fizesse, mas não gostei. E justamente o supermercado, o primeiro que eu liguei ontem perguntando se tinha e me disseram que não, foi o primeiro que eu fui hoje e tinha. Aí eu já tinha mandado fazer isso aqui e tinha do tamanho que eu queria. mas tudo certo, né? Aí vamos usar aqui essa aqui mesmo, que eu não vou jogar fora, né? Lógico. Então isso aqui é uma espécie de, é uma, como já disse, é uma massa folheada, né? Com o peixinho aqui no meio, é uma pescada, certo, gente? Aqui a gente vai fazer assim. Como eu disse, sempre como é estreia aqui, eu posso... Um dia eu estava colocando uma batata, chama Alcatra Calabresa. E as batatinhas miúdas, aquelas batatinhas miúdas vão no meio da carne, assim, tu faz buraco e vai enterrando, faz. A hora que eu coloquei uma batata, o boi não aceitou aquilo e diz, opa, soltou. Ô, Cátia, tu estás dando aula ainda? Eu não, Aurelio. Há um ano afastado. Aposentado. Não queres que eu te conto quantos anos eu dei aula, né? Mais do que tu. Fala, fala que eu acho bem interessante. 33 anos, 2 meses e 21 dias. Em sala de aula. Certo. Então, não deu mais aula do que eu. Eu fiquei 37 anos, mas tudo certo. Ele dava jeito de trabalhar no Banco do Brasil também. É. 37 anos em sala de aula. Até o dia que eu estourei num determinado colégio aí... Mas eu posso contar que tu foi meu professor de inglês? No Henrique Fontes. Já contou. Olha, eu comprei aqui, aqui, ó. O que eu faço agora? Eu vou... É clara de ovo, tá? Batidinha e tal. Só que eu comprei, mas não sei onde é que está. Um pincel aí. Para pincelar isso aqui. Então, isso aqui vai para cá, tá? Ah, mas com a clara... Aí... Não, eu ponho a gema. Quando eu quero aqui. É a clara. A clara é mais... Vou passar os dedão mesmo, que eu lavo a minha mão constante com álcool. Vocês podem observar. Eu tenho cuidado muito grande. Tem o álcool gel ali. Tá? E não adianta o gel, né? Essa massa folhada que eu mando fazer. Essa eu mandei fazer. Aí eu tenho onde achar. Mas tem ali no supermercado? Tem com maior assim, tá? O supermercado falou, mas não pode dizer o Nardelli ou... Ah, tem, tem o supermercado aí. Não, tem lá no Nardelli. Não, é isso que eu... Mas justamente ali que disseram ontem que não tinha. Tá. Aí, porra... Eu não sei fazer mais... Eu não sei que não quisesse me vender, mas eu acredito que não. Bom... Nardelli, quanto tempo tu estás com o Rio Sulense? O jornal Rio Sulense foi lançado no dia 29 de abril de 2005. Então, já abril do ano que vem, completa nove anos. Certo. E tu é uma pessoa que acompanhou, né? Inclusive, o Aurélio tinha uma coluna, uma página, né? Uma página. Durante um bom período, ele escreveu também no jornal Rio Sulense. E... Sempre deu uma contribuição muito grande. Até que um dia eu tive que colocar um récord na boca. É, daí teve um episódio aqui na cidade, aí, que uma pessoa não gostou do que ele... Do tema que ele estava abordando e tal. E ele colocou uma foto. Em vez de texto, colocou só a foto dele com um zíper na boca. Parecia a época da censura, né, Aurélio? Época da ditadura militar. É verdade, cara. Eu lembro um pouco. E eu lembro de um episódio que tu contou pra mim, que inclusive foi preso, né? Ecos, 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 ecos. Naquele período da ditadura militar, foi preso em Porto Alegre. Porto Alegre. Está na Manreza. É. Estava... A Aurélio tem história. Mas fazer o quê, né? Então, Aurélio, perguntou aí no jornal. A gente está trabalhando aí. Fizemos o curso juntos, a primeira turma de jornalismo da Unidave, né? Da Unidave, exatamente. E uma satisfação grande. Fiquei sabendo essa semana que o curso volta o ano que vem. Com o período... Sim. O ano que vem volta o curso de jornalismo. Estava até comentando que isso é muito importante. Acho que já deu uma grande contribuição. E vai dar uma contribuição ainda maior, né? Porque, do meu ponto de vista, eu sou jornalista, Aurélio é jornalista também, nós achamos que existe demanda, né? Se as empresas, prefeituras, entidades representativas, associações começarem a valorizar mais esse campo da comunicação, de ter uma comunicação eficiente em suas... em seu meio, com certeza esse curso vai contribuir muito para isso. E nós precisamos, acho que tem um curso de jornalismo na área também institucional, né? De estar formando pessoas para estar trabalhando nesse campo, assessorias de imprensa, né? E isso vai ajudar muito a enriquecer e a integrar ainda mais a nossa região. Nossa região. Para acompanhar aquele peixe ali, vou fazer um arroz aqui. O arroz é aquele trivial, eu digo que eu faço toda semana, todo dia, toda hora, uma cebolinha, um alhinho, só dá uma douradinha. Eu sei fazer um arroz, alho e óleo. Eu faço um arrozinho que, olha, o pessoal vai lá e come sem mistura. Come puro. É, eu gosto, eu gosto da cebola na comida, o alho com o alho amassado no óleo, né? Agora, meu amigo, ela vai começar a dourar aqui, não posso, a cerâmica é muito boa, só que tu tens que controlar porque ela queima muito rápido. E aí, eu vou colocar o arroz e uvas passas. Entendeu? Já tá dando uma fome. Aí, uva passas é muito boa. Uvas passas. Então, agora nós vamos fritar isso aqui. Já sabe, meu próximo peixe. Eu gosto de coisa diferente. Bom, olha. Agora, vou colocar a nossa aguinha. Ok? Deixa secar. Cheirinho bom, né? E vamos colocar um pacotinho de caldo de galinha. Já vem, pode ficar mais fácil, né? Jesus! Agora, é só esperar. Cozinhar. Cozinhar. E acrescentar daí o champanhe. Champanhe? O champanhe no arroz. É? Eu não fiz esse arroz com champanhe. Eu não conheço. Mas já li muito. A tua comida, tu faz tudo. Conta a gente faz com champanhe, faz cerveja. Aurélio, eu fiz esses tempos uma paleta de ovelha com vinho branco. Rapaz, que delícia. Fica... Sabe, aceio na brasa com bastante tempo, tranquilidade, olha. A ovelha é uma delícia. A Cátia não come carne de ovelha. Eu até esqueci de avisar. É a única coisa que eu sei que eu não gosto. Eu fiz, há duas semanas, fiz um carrer aqui. Aí é um pouco difícil da gente encontrar. Oh, meu Deus! Que é a costela de cordeiro, mais novinho daí, né? Mas é, tá louco. Mas vamos voltar aqui. O lançamento foi sexta-feira. Sexta-feira, dia 8. Dia 8. No Salum Westen Bar, lá na... Vou mostrar aqui, ó. Bem pertinho aqui, tá? Aqui, ó. Ecos. Ali, ó. Ecos. Lá. Ecos. Vocês, naturalmente, vão ter ponto de venda. Vai para as bancas. Não, essa primeira edição, a distribuição é gratuita. É? Nós, a tiragem de 3 mil exemplares. Pô, legal. Estamos distribuindo em todo o Alto Vale, nos 28 municípios do Alto Vale e também um pouco no litoral, tá? Para levar também as nossas coisas aqui do Alto Vale para outras regiões do Estado. Mas, assim, ó, onde é que nós estamos deixando? Por exemplo, bancas, nós vamos deixar algumas revistas ainda, né? Sim. Como o lançamento foi na sexta, daí sábado e domingo, aí a gente está na segunda-feira, já amanhã, então, nós vamos deixar um pouco dessas revistas nas bancas e quem tiver interesse pode pegar lá gratuitamente. Mas, assim, vamos deixar nas prefeituras, consultórios, escritórios, em locais, sindicatos, locais, assim, de um fluxo maior de pessoas, para que a revista chegue e leve sua mensagem, né? E, assim, a gente percebeu... Assunto? Diverso. É uma revista de variedades, então, tem moda, beleza, saúde, decoração e, principalmente, uma coisa que é uma paixão minha, a questão do meio ambiente. Então, as duas páginas centrais, temos um artigo do Viggo e da Miriam da Premave, fundadores da Premave, né? E temos também, inclusive, ali, nesse espaço, uma foto da inauguração do Centro de Formação Ambiental Jardim das Florestas, que foi no dia 14 de setembro, em Atalanta, inclusive, com a presença da ex-ministra do meio ambiente, Marina Silva. Silva. E aí, nós fizemos, eles colaboraram com a gente com esse artigo, nós tínhamos feito também uma edição especial sobre agricultura alternativa no Alto Vale, onde também foi, eles deram uma contribuição, né? E é isso, são, tem dicas, tem dicas de artesanato, algumas pessoas, assim, que já manifestaram, que leram a revista, algumas pessoas, inclusive, foram lá na sede do Jornal Rio Sulense pedir exemplares, né? Gostaram. Então, claro que a gente é suspeito a falar, né? Não, mas... Mas eu, particularmente, eu gostei muito. Tem... Chamou a atenção aqui, ó. Dicas de como combinar a gravata, o paletó, as ocasiões. Porque, assim, ó, isso, esse tipo de dica, assim, ó, quem usa o paletó e gravata todos os dias, já sabe. Mas a maioria das pessoas usa uma vez ou outra, uma, duas, três vezes ao ano, e muitas vezes não sabe. Então, é uma dica que vale a pena. Ah, eu quero dizer o seguinte, assim, quando quiser uma cozinha, ó, isso é granito, não é granizo. Ou, assim, ó, Ardose, a Silestone, a MDF, certo? Ventura Imóveis lá, hein? Trombos Central. 3, 5, 4, 4, 0, 3, 30. Foi lá com Alexandre, né? É o Alexandre. Certo? Ah, legal. Muito bom isso aqui. E o vinho... Seu Monteiro, vou utilizar, diz a dona Terezinha lá, que eu vou utilizar aquele guardanapo hoje. E o vinho do Papa? É o vinho do Papa, o vinho do Papa, que vai acompanhar o nosso pastelão, pastel gigante de peixe, tá? Com um arrozinho aqui. Terezinha. Que massa que vai ficar. Tá bom? Nós já vamos dar um papo na cozinha, com o pé e com os dois. Valeu? Tchau. Tchau.